Atena Neste dia verás Deusa de olhos brilhantes A redenção divina Mesmo que se esconda nos confins da terra e do mar E que esteja rodeada pelo profundo Táctaro Nossa justiça transcenderá o éter E atravessará o averno onde suas deploráveis ações E de seus cavaleiros Serão julgadas por aqueles que residem no Monte Olimpo E você sabe bem que o destino desta terra É ser destruído E por isso Devido ao seu amor irracional por esses humanos Que a atentaram contra os deuses E os princípios imutáveis do universo E de forma imperdoável Serão julgados na balança da justiça divina Atena 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 Atena